Almeida, Almeida, Almeida É de paz, né? É mais de paz, né? Vamos, cara É ser amor Tinha que ser mais forte do que nós Ser companhia quando estamos fortes Ser invisível que abraça a dor Pra ser amor Tinha que haver bem mais compreensão Tinha que ser maior do que a razão Ser invadível como vencedor Se fosse amor Todo o universo iria conspirar Tanto remédio pra rir e a dor Pra ser amor Tinha que ser nós dois Tinha que ser mais forte do que nós Ser companhia quando estamos fortes Só nós Ser invisível que abraça a dor Tinha que ser mais forte do que a razão Ser invadível como vencedor Se fosse amor Tinha que haver bem mais compreensão Tinha que haver bem mais compreensão Ser amor Tinha que ser mais forte do que a razão Tinha que ser mais forte do que a razão Tinha que ser mais forte do que a razão Tinha que ser mais forte do que a razão Tinha que ser mais forte do que a razão Tinha que ser mais forte do que a razão Tinha que ser mais forte do que a razão Obrigado.